O esporte da Globo é cada vez mais espetacular. Neste domingo, na volta da série Origens, a trajetória de sucesso de Júlio César, o goleiro da nossa seleção. A gente dá um pulo na Tailândia para acompanhar a final do Campeonato Mundial de Saltos Ornamentais em Penhascos. Eu fui até a costa do São Ita, na Bahia, para mostrar os preparativos para o sorteio final da Copa do Mundo de 2014. A gente se encontra neste domingo no Esporte Espetacular. Ó, um drible comum é uma coisa. O drible do Neymar é outra coisa. Um beijo comum é uma coisa. E um beijo da Bruna Marquezine. Ah, é outra coisa. Internet comum é uma coisa. Internet na Claro é outra coisa. Acesse éoutracuisa.com.br e descubra porque só na Claro você aproveita a melhor experiência de internet móvel do Brasil. Internet na Claro é outra coisa. CK-1, the only one. Ô, garota! Você não vai me tirar daqui, não? Eu nasci para ir para a rua, para badalar, para ver gente. Você não acha que era jogo que você ia ter um glúteo, não? Ô, sonsa! Você está sabendo que você está sem glúteo, né? Está sabendo que você está sem glúteo? Fiz um bom negócio. Não usa mais? Faz logo um bom negócio. Anuncia, vende. A cada um minuto, quatro coisas vendem. Bom, 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 negócio.com Já vendeu. Traga o seu sorriso para brilhar com saúde E toda a família para sorrir com você A cada encontro, a cada chegada O Neodonto quer te receber Sorria Divina seu sorriso com quem você ama Espalhe seu sorriso, deixe ele crescer Com essa alegria, tudo é mais especial O Neodonto espera por você O Neodonto Belém O plano odontológico do seu sorriso 3202-4140 Antecipe seu Natal com a Yamada Saia na frente e garanta os melhores presentes Roupas, calçados, acessórios, brinquedos, utilidades Tudo com descontos imbatíveis Para você aproveitar o melhor do Natal Só hoje e amanhã, não perca Descontos imbatíveis antes do Natal Só podia ser na Yamada A Yamada completa sua vida Você faz tudo Para ele, o impossível não existe Pela sua mão em casamento Eu atravessaria o muro e traria aquela estrela cadente Você nunca conseguiria Michel Pfeiffer Claire Danis Robert De Nino Stardust O Mistério da Estrela Domingo, 11h30 Os farais do carro estão ligados Mas não acendem Não deveriam estar ligados Na bateria do carro Item 151 Na relação de problemas de hoje Temos todos os problemas De um grande parque temático E de um grande zoológico Os computadores nem funcionam direito Temos que cegar